Fala jovens, hora de terminar, vocês tão bom rapaz? Como é que vocês tão? Conta aí para o tio, vim trazer uma novidade aqui para vocês cara, sobre a... Ah, caramba, que nome complicado meu, Wei Yenzhen, Wei Yenzhen, calma aí pessoal, calma aí, eu vou ter que traduzir esse negócio aqui, mano, é possível, eita, nois, eu vou ter que utilizar o Google Translate aqui, o Google Tradução, cara, só para saber essa pronúncia aqui, calma aí, calma aí, Beleza Como que é? Range Engine, Range Engine, Range Engine, Range Engine, Range Engine, que parece Street Fight, Range Engine, One, Two, Fight, Range Engine, Range Engine, Não cara, calma aí, deixa eu trazer o meu primeiro nome aqui, rapidão aqui pessoal, Range, Range, aí ficou bem mais fácil né, Range, 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 Range Não pareceu, Range, 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 Range é isso mesmo lente se não me engano o nome de Wendy também é o nome de algum personagem algum anime não lembro mas eu acho que tem uma Wendy aí cara já deve ter assistido um anime que tem o nome Wendy mas enfim Wendy Indian eu vou acostumar com esse nome aqui eu vou acostumar Wendy Indian olha só cara o íncone gostei bastante mano dessa esse splash aqui cara ficou legal Wendy Indian 1.0 a primeira versão aqui ó 1.0 e aqui mais para baixo nós temos o site cara aqui ó se vocês clicar aqui vocês vão ser redirecionado diretamente para o site da Wendy Indian o acostumar o acostumar o acostumar e aqui nós temos API também certo mas antes de conferir o motor em si cara vamos dar uma conferida no site mano vou dar uma conferida no site em inglês tá pessoal só tem inglês beleza curiosa mas você que tiver utilizando aí o Google Chrome cara o web tem a opção de traduzir se não me engano o Chrome dá para trazer pelo aqui o Edson clicar no botão direito do mouse e vai aparecer aqui ó traduzir para o português português experimente o projeto re-engine é baixa diferente agora que você clicar aqui na no ícone aqui né botão aqui você vai ser redirecionado para a página de downloads saiba mais também que você pegar o nome e ele traduzir no inglês para o português vai ter esse nome aqui ó motor de alcance cara que legal cara motor de alcance tem muito potencial cara que eu vou acostumar cara que chama que eu vou acostumar é o motor de jogos leve poderoso software 3D onde você pode fazer seus modelos e materiais e publicar o seu jogo para seus próprios modelos ativamente o Índia o Índia o Índia é base é baseado no brinde uma das ferramentas mais poderosa de modelagem ou seja é os cara quando começaram a desenvolver ela né utilizou o opvg ou brinde normal como base certo lógico é pai tu ou linguagem visual passando script de código pai tu ou ambos você escolhe aí no caso aqui seria os lógico brinde é isso mesmo e que no caso seria o pai do senhor com seus matírios na ranger você pode usar materiais básicos ou nós para fazer seus matírios cara que legal significa que eles não tirou os nós que legal valeu aí cara vou não ter tirado os nós né que eu utilize bastante os nós publica o seu jogo você pode exportar e publicar o seu jogo gratuito cara eu tô parecendo aqueles cara dizia que faz comercial enfim você pode exportar e publicar o seu jogo gratuitamente gratuitamente o que me faz perceber aqui provavelmente eu posso tá errado o que significa que esse tirou né aquela para a parada de gpl ou não eu acho que é isso né porque publique seu jogo gratuitamente cara eu espero que seja isso não vai ter mais problemas com aquela para de direitos autorais né de fazer aquela exportação sinistra lá não sei mais o que não sei mais o que e tem para dirigir gpl lá enfim cara eu espero que que seja isso cara vai ser bom e se foi isso motor de gama 2022 deixe-me mostrar um pouco mais sobre a gente quero ver o potencial dessa gente aqui nós temos a parte da wiki no caso que ela vai ser redirecionado por gente rama aqui nós temos o patrion para os apoiadores aí nós temos o grupo do discord nós temos o a página sim cara tem a nossa eu vou acostumar com esse nome a way and tem uma página do youtube mas vamos conferir aqui o discórdia primeiro só que tem um problema cara infelizmente eu não posso mais entrar no seu redor isso que eu atingi o limite que é considerado pelo discord certo até tentei sair mas eu não consegui entrar vou aplicar aqui não aceitar convite eu fui convidado aqui pelo jogador op eu conheço esse cara aqui lá do grupo do discord do motor game estúdio não é do rafael é nós temos 36 membros online mais 147 membros ou seja tem bastante gente já utilizando a sua índia nem cara tem bastante desenvolvedores 36 mais 147 eu sou ruim de matemática para daria o que sempre oitenta e quatro cento e oitenta e por aí etc mas enfim vou aplicar aqui aceitar convite eu saia de um servidor antes de entrar em outro cara eu já sei de diversos servidores que que acontece é o discórdia não permite a gente mas eu entrar nesse clicar aqui na parada baixa aqui cara não fui ainda aqui o que que acontece que eu já tive lá um modo você lá um modo de impulso que acabei entrando nos 500 servidores cara e o negócio lá o nitro acabou e quando acabou cara eu tentei sair de vários canais e tem que sair de muitos muitos canais mesmo para dar menos de 100 né para eu poder entrar aí mas enfim é oi engine 1.2 apoie nos um patrão para fazer a lei e continuar atualizando e trazer novos novos grande recurso cara olha só para você ter uma ideia como esses caras são rápido a índia acabou de ser lançada pouco tempo cara e já vai ter uma atualização no dia 18 carro é só tá pertinho hoje é o que hoje é 16 né amanhã 17 depois da manhã vai sair uma atualização nova aí a 1.2 nós tá utilizando a versão 1.0 certo vai entrar em disponível aí tá disponível a nova versão atualização em 1.2 cara mas só quem eu acho que eu acredito cara quem vai ter primeiro a primeiramente esse acesso aí é quem for o patrão para quem for apoiador certo vai tá por dentro bem mais primeiramente do que o pessoal aí certo e não não tá no patrão e aqui motor de gama 1.0 experimente novos recursos aqui nós temos sistema operacional 64 bits 32 bits cara nós temos o linux cara para quem utiliza o linux nós tem também a eles tem também né a versão minux é que nós temos o fonte aqui né o código fonte eu queria que seja isso benefício da o engine para quem for patrocinado eu não sou um patrocinador mas aqui tá os benefícios para quem se tornar um patrocinador que eu tenho opção gratuita aqui ó pessoal certo e atualizações constante para quem é patrocinador vai receber atualização constante em primeira mão certo nós temos aí o pessoal temos o suporte do discórdia nós temos aqui que eu tô falando nós temos o desenvolvedor lá tem um suporte do discórdia dessa conta entrar em contato com ele tira suas dúvidas com os deve significa que deve não é apenas um desenvolvedores acredito porque tem um s aqui no final né que me faz pensar que são mais de um desenvolvedores eu recomendo fortemente cara você começa a utilizar essa rede porque são brasileiros os desenvolvedores brasileiros certo isso vai facilitar para nós porque por exemplo se ocorrer algum bug aí cara não vai ter mais facilidade do que com os gringos lá cara porque nós tem que fazer a tradução lá no Google no Google tradutor né etc para lá assim para quem sabe inglês já dá para falar falar por texto lá mas a vantagem grande é essa cara dos desenvolvedores brasileiros certo porque nós a BR cara os BR se entende muito bem é e aqui nós temos requisito mínimos certo dessa página que nós já deu uma é assim falta a página no YouTube cara vamos dar uma conferida aqui na página oficial da Wage and Andia se eu já sou inscrito já tive a notificação aqui para tá recebendo atualização aí eu recomendo que vocês façam isso também beleza 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 agora nós vamos conferir aqui a página aqui de T log é principais mudanças botou aqui para tradução inglês né a luz diária aqui eles fizeram a nova implementação na lâmpada lá né diária o colisão por aqui na outra área certo vamos tá vou tá experimentando aqui não depois 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 o novo profile aqui eles mudou melhor depuração do motoka certo o profile gostei bastante cara eles colocou um background de fundo aqui né meio que transparente certo isso não vai atrapalhar na jogabilidade de vocês aí quando você estiver jogando porque tá transparente e a cor verde aqui cara gostei bastante mano sério mesmo peso da camada agora você pode controlar o peso da camada de camada permitindo animações mais complexa bem eu não entendi exatamente isso aqui mas enfim uma nova atualização em toda a atualização são bem-vinda atualização da física do personagem física do personagem agora tem movimentação suave em direção de salto já já eu mostro aqui não cara já tem aqui ó é um gif aqui travando aqui mano travando aqui eu acho que é porque eu tô gravando né é um gif isso aqui né lógico resolução desse altera a resolução do texto no jogo de jogo alta resolução o retador desempenho aqui pessoal para quem para quem sempre reclamou da que esse texto pixelada pixel 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 nossa pixelizado né você só aqui ó ele tem mostra aqui ó o texto ficou bem ó pixelado primeiro aqui não conferir daqui cadê 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 vai mostrar não cara então você pode tá vendo que está todo pixelado ele vai lá mano uma propriedade lá né e altera cara texto lá certo velocidade de abate de física objeto com a fixa ou para a física quando estão em imóveis eu não entendi exatamente o que isso aqui mas enfim cara é atualização atriz da física de objetos não funções na fita de física de objetos perdão conflito já comentar sobre isso aqui cara se eu falar que vocês o fábio o fábio perguntou aqui o poxa eu tô utilizando ele comentou em um dos meus vídeos aí aqui no youtube poxa eu tô utilizando o outro bg é 02.4 eu adoraria migrar para o outro bg é 02.5 mas essa versão tem o bug do personagem utilizando ninguém tem a solução para isso você teria alguma dica o lucas comentou lá embaixo friction é frente um às vezes resolve um pouco mas eles corrigiram cara sim eles corrigiram perguntei lá no grupo mas ele não respondeu mas eu vim dar uma conferida aqui para ver se realmente ele é trabalhou nessa física do personagem sim cara foi corrigido a versão aí do da física de deslizamento né que o personagem lá quando você tá numa montanha sei lá meio que inclinada o personagem começa a deslizar você já não vai ter mais problema porque foi corrigido beleza cruza é mundo escala objeto nova influência do obstáculo simulado agora o tamanho da simulação de obstáculo influencia com o dimensionamento de objetos ótimo para objetos distanciados instantâneos com diferença de tamanho não entendi mas aqui tem um gif de demonstração um ponte de reordenação você pode organizar a ordem dos seus componentes no objeto é só que legal cara para quem é perfeccionista pode utilizar letra a b c tudo em ordem né tem essa opção de você tá organizando seus componentes também vai facilitar para ter acesso mais rápido ali nos contornos dos componentes que você utiliza mais com mais frequência né cabeçalho de componentes você pode organizar seus componentes com o cabeçalho de componentes eu não entendi isso aqui mas enfim tem uma imagem aqui demonstrando Spring e o boião e uma lista aqui né esse de valores novos eventos dos maus lógico links os botões laterais do mouse já estão disponíveis em lógico links não entendi novos eventos os botões laterais do mouse ah é cara tem alguns mouse que tem botões laterais eu acho que acho que é isso cara eu posso tá errado mas pode ser isso né no caso eles adicionou novos botões dos maus aí que tem botão do lado né acho que é isso repita para licença de atraso número de vezes que o sensor se repetirá antes de parar sensor de atraso aqui ó deleia corrigir deve ter feito alguma correção correção aqui né um delay aqui eu não entendi mais ou mais ou menos mas tá aí a pei correção e burro e muito mais vou entrar aqui na gente eu amo aqui para nós tá conferindo aqui ó bem lá embaixo para se for descer aqui eu tenho um código aqui etc os cupons de sete o último movimento da física do personagem né o esmútil eles corrigiram também e talvez o vídeo fique um pouquinho longo cara mas é para nós dá uma explorada nessa gente aqui aqui ó pessoal deixa eu trazer para vocês ó foi corrigido a física do personagem deslizando foi corrigir também o crash ao tentar criar um novo textura de nós cara eu sempre tive esse problema com os nós muitas vezes fechavam eu tava criando ali uma textura de nós e fechava do nada assim eu perdi a tudo tinha que fazer tudo novamente é por certo hoje de componentes pai não respeita a bandeira da lógica não entendi mas aqui mas tudo bem fixa as costuras da que o bem o artefato normal deve ser que alguma coisa relacionado normalmente alguma coisa do tipo foi corrigir também o valor da propriedade ignorado pelo gt screen ray pela entrada de screen e o raio corrigir problemas normais investido cara não é só que legal é as normais né fiquei investidos do da maia ali que nós temos a api para quem quiser conferir aí cara tem todos o manual aqui da api né e agora vamos dar vamos dar uma conferida na engine em si é primeiramente vamos dar uma conferida na personagem aqui o pato não é esse aqui é o que foi corrigir primeiro quero não não lembro mas enfim eu queria aqui o nosso querido aqui ativa o aspecto e a cápsula aqui ou é só galera o tema mudou totalmente cara vocês podem ver vocês estão notando alguma coisa de diferente aqui a setinha que mudou também cara não só a setinha daqui como também a a setinha daqui também ó de cima ZYX se não me engano é aqui que ficava né cara não tinha isso aqui ó ZY e o X cara você pode tá vendo aí mudou bastante coisa mas provavelmente vai vir muita coisa nova aí cara não entrar aqui no editor de lógica aqui e adicionar uma física aqui barra de espaço para o nosso personagem por lá né e assim pessoal quando você for utilizar os componentes não vai ver a opção da de executar os componentes automaticamente certo você vão ter que ir lá no aqui no file aqui não preferente de usuário aqui na aba aí vocês vão ter que ativar aqui o átomo um certo os componentes está funcionando isso beleza que prova provavelmente na nova versão eles vão tá deixando esse aqui marcado né o pessoal que quando for utilizar ela acredito que sim e aqui nos não é só a galera que não tinha não né cara essa parada aqui tinha uma bolinha que eles mudou que ficou legal assim como aqui é o bacana cara isso aqui eu espero que eles tenham corrigido aquela opção lá do outro vídeo do grande normal cara quando nós clicava nós ligava os os nós aqui os lógicos aqui cara e soltava aqui ó e não aparecia isso aqui mano não aparecia não aparecia e aí você tinha que vir aqui e adicionar aqui o botão de play mano que legal ó vocês vão ter aqui o botão de play mano que legal ó eu vou andar aqui para o simple mode para o cart mode e aqui a parte da aba jump se eu aperta aqui eu não vou conseguir pular porque eu tenho que configurar aqui no painel aqui ó jump aqui ó jump de gira e coloca aqui mais um certo agora se eu apertar a letra p e pular vocês podem ver olha só pessoal eles adicionaram aqui o botão de direito esquerdo do mouse aqui certo e vão entrar no modo do jogo que nós pode tá reparando mais aqui ó mesmo último move movimento nem cara e adicionar aqui no caso você for apertar o w aqui andar para frente ele vai para mim que é antes parava assim né era tipo uma estático assim você morre um pouco eu conto né que apertei a barra de a tecla w aqui de andar para frente beleza apertei e parava de vez não agora eles fizeram essa parada aqui ó se não me engano é isso né de quando você apertar a tecla de ir para frente o pessoal para frente tirar e você soltar até que vai parar devagarzinho eu mostrei lá no dia final né acho que é isso e o que mais assim a lâmpada lá né foi corrigida a lâmpada acho que colisão por área e olha só que legal cara olha só olha só que legal cadê a lâmpada foi corrigido também e o que mais mano o tema tá mais preto aqui mas você pode botar operando o tema caso vocês preferir né lá na temos aqui no painel temas certo aqui nós temos o tema do opg eles deixaram aqui né enfim aí vai do gosto de vocês cara eu vou abrir um projeto meu aqui pessoal não vai ser mais ponto grande certo vai ser ponto rende mas você tem uma possibilidade sim de abrir abrir um projeto de vocês mano o ponto grande também dá para abrir diretamente mas quando você salvar vai tá ponto rende quanto rende antes eu abrir aqui esse esse cenário aqui é um cenário pessoal entrar aqui no modo de câmera aqui olha só que eu reparei acabei de reparar isso aqui cara é que eles mudou também um esqueleto aqui ó tá com mais 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 preto né cara legal mas era uma cor mais cinza bem mais clara né seria legal se tivesse você colocar essa opção né cara de mudar a coisa a cor que você preferir né seria muito massa isso aí cara não sei se tem cara a opção aqui de alterar a cor mas seria legal seria eu acho que seria aí mas ele coloca um vermelho ou um verde entrar aqui no modo de câmera apertar a literatura aqui ó o profile como vocês podem ver ó não atrapalha galera não atrapalha porque tá transparente lá vocês podem ver se você pode desativando também para desativar vocês vem aqui em game é aqui na primeira opção né e para ativar também certo o FPS tá caindo que eu tô gravando aqui certo e é esse aqui é um cenário novo cenário que eu criei eu estou experimentando a rede de cara eu acho que eu vou começar a utilizar cima sim eu vou começar vou sair do outro bg vou migrar a rede de renda porque cara os deve são brasileiros mano se você tiver o blog creche você vai ter facilidade mas que com não é falando dos meninos mas que nós é br cara então nossa língua nativa né mas vai se entender muito bem ele tá fazendo isso aqui ó só porque não tá quando ele não colite com o chão ao que tá faltando aqui ó e não colite com o chão na deck do chão né ele faz esse animação de pula aqui depois eu vou tá não vou corrigir isso aqui porque é um teste de cenário cara é cenário certo como eu falei nos vídeos anterior aí que eu ia fazer agora o cara leve de design de cenário né então é mais para o cenário mesmo e como eu ia dizendo os pessoal desenvolvedores são br cara então não vai ter muito mais facilidade do que os gringos lá que tem tem muito bug na versão do bg o do brand normal e por nós entrar em contato com eles que nós tem que usar o google tradutor mano demorar para caramba para ser atualizado como nós é br vai facilitar muito pelo menos eu espero cara então eu recebi alguns feedback aqui para tá melhorando esse cenário aqui seu meu primeiro feedback que é do nip ajusta a colisão a cápsula de colisão está desalinhado com a altura do play é tava basicamente isso aqui tava o preto tá muito aqui em cima né e a cápsula tá embaixo mas é que é apenas um teste do cenário mesmo não é um jogo esse não o pessoal tá acha que é um jogo não é o cenário que eu tô criando um cenário é o nick do nome cara que absurdo comentou rapaz eu acho que apenas a iluminação da lâmpada de baixo para cima que está muito forte o projeto está muito bonito valeu cara é eu não tinha entendido não sei se eu entendi ainda mas o que que ele quis dizer é que o cenário aqui mano tava mais claro do que lá em cima né a lâmpada a iluminação de cima eu acho que é isso o que que eu fiz eu escureci um pouco o chão aqui se é realmente é isso que ele tá falando né esse que ele escurecer um pouco o chão aqui aqui eu coloquei um misto aqui né fica bem legal te mostrar aqui para vocês como é que tava antes aqui ó o que vocês podem tá vendo tá muito claro isso aqui mano no chão tá eu ver a diferença aqui é muita diferença não acho que eu deveria escurecer mais um pouco o chão né e eu tentar colocar aqui na mesma visão que tal cara não vai dar para saber porque já tá diferente é só não tá transparente isso aqui velho que legal e já já vim para o padrão transparente né é uma diferença pessoal tá muito tá mais diferente tá e é se eu passar para outra imagem aqui eu também mudei o céu aqui ó o céu peguei um skybox uma hdri mais realista mano eu troquei é uma versão meio que anime que você pode ver o que vocês acham o melhor comenta esses que vocês acham esse céu aqui aquele céu fica bem melhor ou esse aqui eu geralmente eu não costumo pedir para o pessoal comentar nos meus vídeos né pedir like nem se inscrever por quê cara por quê hora tá você não faz isso por quê cara seu conteúdo for bom o cara automaticamente vai se inscrever e comentar e dá like cara por exemplo vamos supor que eu vou aqui no youtube pesquisar um vídeo específico pesquisa um vídeo específico aqui mano certo se eu gostar do vídeo que eu vou fazer automaticamente impulsionalmente eu vou me inscrever no canal do cara e até ativar notificações da like comentar sei lá se eu não gostar para quê que eu vou me inscrever né eu vou falar a pessoa se inscreve aí etc vai que você não não curte o desenvolvimento de jogos então para aqui né se o cara gostar automaticamente ele vai né aumentar e se inscrever e se inscrever e ativar notificação é por isso que eu não peço escrito eu tenho que corrigir isso aqui é num script ele não tá corrigindo direito com o chão e ele dá esse negócio mas enfim isso aqui é teste de cenário acho que eu vou deixar assim cara é o teste para testar literalmente o cenário cara eu vou pular aqui na ramp aqui na pedra não tá deslizando né e o que que eu ia falar assim cara a grama aqui ó se você quer que você já achou dessa grama aqui para vocês mano essa peça essa árvore aqui tá dentro da rocha não é tá dentro da rocha cara depois eu corrijo isso aí é essa grama aqui que que você achou dela eu coloquei uma linha um tipo de iluminação aqui meio amarelada certo para dar aquele brilho brilho caber mais dinâmico e eu fiz outra grama aqui cara qual grama vocês utilizaria essa aqui ou aquela grama lá qual ficaria melhor ou as duas que vocês acham quiser dar um feedback aí cara pode daí todo feedback é bem-vindo e qual foi a próxima atualização que eles fizeram acho que eu já bati na nossa tecla aqui né provavelmente deve ter esquecido assim a um texto aqui deixa eu ver se eu consigo aqui e fazer um negócio do texto pixelizado aqui você pode estar vendo tá pixelizado deixa eu ver se eu consigo se é por lá mesmo porque aqui o string eu acho que aqui ó eita nós o pera menos 500 até uma opção mostrando que ó menos 50 se eu colocar aqui menos 0.5 não 0.05 nossa, mano ficou mais pixelizado ainda é realmente aqui que altera a resolução do texto que da hora, cara você não precisa mais criar um script pra isso já vem aqui no negócio aqui, quando eu expliquei aqui a parada, eu acho que expliquei da preferência que você precisa ativar o negócio aqui, né mas é isso, pessoal acho que eu abordei todos os assuntos se eu não abordei, provavelmente eu vou trazer mais vídeos sobre essa engine, certo e eu vou migrar pra ela vou deixar o OPBGE, eu vou começar a utilizar a Waze engine cara, eu vou acostumar com esse nome vou acostumar assim e aí, o que que você achou desse cenário cara, ficou bacana a água aqui por que que você não utiliza a Hora Time a água é realista por que, cara e até esse cenário até esse cenário apenas hum e eu acho que essa água ficou bem melhor cara, do que uma água é realista, né não combinou o efeito lá o efeito lá o atrazão lá etc bem, mas é isso, pessoal eu acho que eu abordei todos os vídeos todos os assuntos se eu não abordei, eu vou provavelmente vou trazer mais vídeos sobre essa engine certo e o vídeo ficou longo mas é isso aí, cara falou e até o próximo vídeo e foi tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho